Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas de Palma André Posta Corrida com Peazinho Quem será que ganhou, hein? Vamos acompanhar o vídeo? Vai, 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 pega, 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 força Aí Vou ganhar, hein? Vou ganhar de você, hein? Hã? Vai lá, cansou? 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 Cansou não Cansou? Cansou ou não cansou? 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 Rapaziada, a parada foi tão sinistra que ele teve que tomar um banho lá no vestiário, né? Tá maluco? É que deu um trabalho agora E aí, pessoal, gostaram? Deixei aí nos comentários Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Pra toda vez que postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Obrigado.